Então vem, o tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem que essa canção foi feita pra você Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem que essa canção foi feita pra você Vem que essa canção Chega de baixo astral, na moral Vou te falar real Não tô mais nessa de curtir e tô legal Meu lance com você é Sincero e pra valer Tô louco pra te ter Sei que eu não tenho muito pra te oferecer Mas o suficiente pra te dar lazer Prazer, pode crer, fazer amor de madrugada E você vai falar Tu é um cara, eu sei Quero ver que tu tem pra mim Mas antes digo que tenho pra ti Amor, amor, amor Igual menos resumo aqui Então quero ver que tu tem pra mim Mas antes digo que tenho pra ti Amor, 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 amor Então vem O tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem que essa canção foi feita pra você Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem que essa canção foi feita pra você Vem que essa canção foi feita pra você Nesse ritmo quente Do tamborzão com o voltmix Quero ver tu bem contente Alegre e disposta a ficar comigo Chegou na ideia bem devagarinho Se vai danço contigo no facinho Mas se tá indeciso então deixa comigo Te dou um beijo que te leva ao céu Tu vai falar que sou muito cruel Porque faltava só um pouco pra gente ficar Se for uma noite só então sai fora Mas se for pra valer então vambora Amor, 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 amor Amor, 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 amor Então vem Tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem que essa canção foi feita pra você Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar comigo Escute esse refrão e segue o ritmo Vem que é só lazer Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Vem, vem, o tamborzão do funk vem dançar com o som Tchau, tchau.